Quem acompanha o canal aqui sabe que eu comecei a jogar Escape from Tarkov recentemente, é um jogo que eu sempre tive vontade de jogar, nunca joguei aí por questões de saúde, beleza? Pra quem não sabe, eu tenho cinetose, então eu fico muito tonto, fico muito enjoado jogando esses jogos em primeira pessoa, então eu sempre evitei jogar, evidentemente. Mas, de uns tempos pra cá, eu tenho, digamos que, enfrentado essa minha dificuldade. Recentemente, o Cordeiro, que é membro aqui do canal, ele me perguntou se eu teria interesse em jogar o Escape from Tarkov, se eu tivesse interesse, que ele me doaria o jogo pra que eu pudesse jogar, pra gente jogar, na verdade, e aí eu decidi tentar mais uma vez e cá estou eu aqui jogando, já agradeço mais uma vez o Cordeiro aí pelo presentaço, e é isso, estamos jogando desde então, claro que não tem sido fácil, mas se fosse fácil, não teria graça, né? Ok, beleza e guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de trazer uma gameplay aqui pra vocês, mostrando um pouco aí da minha evolução em Escape from Tarkov. Tarkov é um jogo extremamente complexo, muito punitivo, principalmente pra quem é iniciante, né? E no meu caso, então, que sou iniciante no Tarkov, sou iniciante nos FPS, né? Por causa da cinetose eu não jogava FPS, tô iniciando nos FPS, e iniciando também no mouse e teclado, já que eu só jogava nos controles. Então, digamos que eu tô começando em três segmentos diferentes de uma só vez, e num jogo extremamente punitivo, como é o caso do Tarkov, eu tô tentando construir a casa pelo telhado, basicamente, né? Um negócio bem tenso mesmo. Mas, enfim, a gente tá aqui pra aprender. Nessa gameplay aqui, eu tava com o Cordeiro, que é membro aqui do canal, eu já disse, tava com o Ramp e tava com o Cross, todos nós iniciantes no jogo, e a gente tava aqui também com o GS, que era, tecnicamente, o único que realmente era experiente nesse Squad, e tava passando algumas dicas pra gente, né? Beleza, beleza, os Skavs caíram, a área tá limpa aí, o GS puxa, vambora. Pegaram os Skavs já, todo mundo limpo? Eles estavam de preto, tá? Eles estavam parecidos com o... Contigo, o GS. Beleza. Eles podem cair na tábrica ali. Puts, cara, esse aqui tá... Nossa, tá muito tenso esse aqui. Tiro. Olha isso. Tiro para a esquerda. Beleza. Não vejo, não vejo o Snipe na toa, hein? Não, desligue os Lasings. Vai, pô, vai, vai, vai. Para não, que vagabundo tá vindo com tudo aí, pô, vai. Isso aí, relaxa. Isso é uma força trocando o chilo, aguenta aí. Chaz, aqui é a construção, tá? Avança aqui embaixo da construção. Todo mundo passando pelo muro azul. Beleza, isso. Vai à direita. Vai, Remp. Fica coberto, vai, vai. O abrigo é ali no muro. Quer dizer, você tem em cima da construção. Tá. Vai tentar ver o que que tá rolando no posto lá. Vai lá, vai lá. Aí, essa é a entrada aí mesmo, cara. Passar pro outro lado, só eu em cima da construção. Tá, eu vou cuidar aqui as costas do prédio aqui. Quem tá em cima? Quem tá em cima? É nóis, é nóis, é nóis. Eu tô embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Beleza. Martei um. Contato, contato. Doze horas, hein? Só eu em cima. É nóis, é nóis. Beleza, beleza. Beleza. Cordeiro, chega pra mim pra missão. O resto eu segurei. Fica, eu cheguei. Tá em cima ainda? Tô aqui com você. Me consegue, me consegue. Me trombou aqui. Epa, jogaram granada. Aí, vocês? Isso. É, essa hora é a pontua. Segure, segure, segure. Vem, Remp. Banca as doze aqui. Eu tô de olho no container ali. Segura. Tomei lá do coisa. Tão gigante. Tão gigante, galera. Tão gigante. Aqui nesse momento, a melhor alternativa que a gente tinha era realmente evadir do local, tentar garantir ao menos o loot. O squad que tava atacando a gente, eles tavam muito bem equipados. Então, realmente, tentar enfrentar os caras era um suicídio. O lado do... Lá do... Lá do... Lá do... Lá do... Do dorms, no meio do mato, do dorms. Ele no... No verde ali. Tão gigante. Tá vendo? Mais uma, mais uma, mais uma. Eu sou a frente, menino. Cadê vocês? Eles tão lá no peinamento. Não, 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 não. Segura nem a entrada aqui, velho. Pra cá. Cuidado. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui. Cega a luz. Vou morrer, mas eles tão atrás. Se você vai se passar, ele não leva ali. Remp, puxa a frente. Puxa a frente. Eles vão, com certeza, nesse drop aí. Vai cair bem neles lá, ó. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vai, vai, vai. A gente tá avançando aqui, pô. Vamos, vamos derrassar um pouco, já? Você quer pegar as suas coisas lá pra limpar ou, Jess? Cara, deixa eu ver. Acho que no meu corpo não precisa muita coisa, não. Eu... Não segurei muita coisa, não. Pode, Francisco. Pode... Eles vão derrassar um pouco, já? Isso, isso. Vem pra lá, aqui. Vamos, 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 vamos. Cara, vamos sair do meio aqui, vamos. Você caiu, Jess? Eu tô meio um peco na filha. A hora que ele botou a cara, ele levou, mano. Cara, a gente não tem a mínima chance contra esses caras, velho. Exato. Botou parceiro, a gente pegou ali. Aqui é o 13, mano. Você sabe onde é pra entrar aqui no 13, velho? Não, tem que ter a chave. 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 Cara, olha, o nível de tensão aqui realmente tava altíssimo, porque ninguém queria perder esse loot. Quem já joga Tarkov há mais tempo, já luteou muita coisa, tem muita coisa no inventário e tal, já meio que perde o medo, né? O cara não liga tanto se morrer, se perder tudo e tal. Mas pra quem tá começando, cada item vale muito, né? Por isso, muitas vezes a gente prefere fugir, jogar mais furtivamente, evitar o combate, exatamente pra poder preservar uma coisa ou outra mais valiosa que a gente tá pegando ali e tá montando o nosso inventário ainda. E é exatamente essa tensão que faz o jogo ser tão bom. Tem que ligar energia lá dentro do cross, 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 vamos, 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 vamos. Na World Practice. Tá, vamos pra onde primeiro? Roof, Roof. Vamos pro Roof. Vamos pegar a inteligência. Vamos pra Roof. Vamos cair fora logo daqui, pô. A gente garante o loot, completa a missão e vaza, sacou? Esses caras, eles estão muito fortes. Essa munição noz aqui não vai fazer nem cócega neles. Vambora. Vai, vai, disparo, três horas. Passei aqui, tô com o muro, não vejo. Vamos, não vou nem entrar na inteligência, vou, rapaziada. Vou passar por fora, hein. É, vambora, vambora. Vambora, tá difícil. Aqui eu tô zerado de energia lá, hein. Vou só pegar, vamos pegar a energiazinha aqui. Não vejo nada, nem escape, nem play, tá? Beleza, retaguarda limpo aqui, hein. Vamos. Corri pro muro. Opa. Tiro, mas eu acho que é lá pro vermelho, velho. Não, é lá no vermelho. Bem longe. Tá. Se vê aí na direita aí, atira, hein. Eu tô na esquerda. Eu tô na esquerda. Agora na direita. Ok. Tô passando o primeiro... Peraí, peraí. Fiquei pra trás aqui. Segura aí que eu tô chegando. Bora, Croix, bora. Peguei a máquina, o fundo do tanque... Esse aqui, sem dúvida, foi o momento mais tenso da raid, porque eu e o Croix acabamos ficando um pouco mais pra trás, né, e do nada nós começamos a ser alvejados, possivelmente Scavs, como a gente tava escutando aqui, mas é importante lembrar que o squad inimigo, ele tava logo atrás da gente, né, então poderia ser eles também. O fato é que a ameaça tava cada vez mais próxima, né. Ô, 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 é você aqui, Rampi. Rampi, Rampi. Ô. Ó, ó, ó. Qual foi, Winner? Cai, pô. É, é, Croix, Croix, Croix. Aqui, ó. Aqui no fundo do caminhão, aqui, ó. Sai. Você caiu, viu? Cai, pô. Vou pegar a arma dele aqui, relaxa. Puta merda, velho. Não sei se fosse você aqui na formação, né, hesitei um segundo e me fudi. Podem. E aí ocorreu o momento mais tenso da gameplay, que foi quando esse inimigo aí avançou em minha direção. Eu fiquei meio com medo ali de atirar, porque poderia ser o Rampi, né, eu pensei que fosse ele. O Rampi tava usando um capacete bem parecido com esse aqui, então acabei meio me confundindo. Tudo acontece numa fração de segundo ali, né. Esse negócio de atirar primeiro e perguntar depois aqui no Tarkovia é horrível, porque a gente, fazendo esse tipo de coisa, a gente acaba matando os próprios aliados, e aí depois fica aquele climão, aquele negócio chato e tal. Então, por isso, eu prefiro, muitas vezes, confirmar quem é, e aí, né, depois a gente resolve, mesmo correndo risco, né, de tomar um tiro primeiro aí, que foi, no caso, o que aconteceu aqui. Eu ainda tentei confirmar aqui pra ver se era o Rampi, mas não deu tempo, o Skev me executou. A IA do Tarkovia é terrível. Se você der um vacilo, já era, beleza? Então, essa gameplay acabou assim, mas foi uma gameplay muito boa, né, com muita tensão, como sempre. Se vocês quiserem ver mais gameplays nesse estilo aí, gameplays comentadas e tal, mostrando o dia a dia jogando aí no Tarkovia e em outros jogos, comentem aí, curta, compartilha, enfim, vocês sabem como é que funciona, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.